Olá, sejam todos muito bem-vindos ao glorioso Fast Connection. Esse é um novo quadro aqui do nosso canal. A gente vai bater um tema, sempre um tema por semana, talvez dois, com alguns assuntos menores para a gente falar, assuntos que estão em relevância na semana do Botafogo. E a gente vai começar aqui com uma notícia que saiu essa semana, que a Eagle Road, a empresa do John Texto, está pensando em botar ações na Bolsa de Valores. E como eu não entendo nada do assunto, a gente vai chamar aqui um especialista para falar sobre isso. Rafa, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Almeida, eu sou assessor de investimentos, então sempre fui um apaixonado pelo tema de finanças. Trabalhei grande parte da minha vida, mais especificamente com riscos financeiros. Hoje eu atuo na parte de assessoria de investimentos, então estou aí para ajudar o pessoal a entender um pouquinho desse novo modelo que a Eagle Holding, do John Texto, quer fazer agora. E vamos lá. É o seguinte, vamos começar lendo aqui uma matéria que saiu no site Marketing Esportivo, que é um site que fala bastante de negócios dentro do esporte, principalmente no futebol. John Texto pode abrir capital da Eagle Football. O grupo está planejando abrir o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial, SPACs. A Eagle Football Holdings, grupo controlado pelo norte-americano John Texto, pode abrir o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial. A informação é do britânico Sports Pro. Já segundo o Financial Times, a Eagle Football pretende fazer uma avaliação de 1,2 bilhões de dólares, abrindo assim seu capital ainda esse ano. O prazo ainda não foi definido e depende das condições de mercado. A abertura de capital poderá trazer impactos aos clubes controlados pela Eagle, como é o caso do Botafogo. O movimento permite que as ações da empresa controlada dos clubes passam a ser negociadas na Bolsa de Valores. Rafa, então vamos começar aqui. O que significa abrir capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial? O que seria uma empresa de aquisição de propósito especial? Quando a gente vai, uma empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores, ela tem duas principais formas de fazer isso. O primeiro é um IPO tradicional, que é uma oferta pública inicial, como a maioria já conhece. Depois eu vou destrinchar um pouquinho isso. Porém, uma SPAC, que seria uma empresa de aquisição de propósito especial, ela funciona basicamente para desburocratizar esse processo. Como é que funciona? É um gestor já muito conceituado no mercado. Ele já tem uma empresa própria. Ele abre um novo CNPJ e ele fala Mercado, eu vou fazer o IPO dessa minha nova empresa aqui. Como se fosse um cheque em branco. E quem quiser aproveitar essa oportunidade para investir na minha empresa, eu estou abrindo capital. Para um próximo momento, eu fazer uma aquisição de uma empresa que vai dar um retorno futuro para vocês. Então, ele abre um novo CNPJ, capta recursos dos investidores, porém, ele ainda não tem operação. Não tem uma empresa funcionando. É realmente um cheque em branco. As pessoas estão comprando uma ideia. Elas não têm operação ainda. Elas não sabem qual a empresa que vai ser adquirida. Nem o próprio gestor tem ainda essa empresa em mente. Porém, ele já quer capital de recursos e procurar uma empresa para investir. Então, no caso, a Igor Holding teria que abrir uma nova empresa, é isso? A Igor Holding não vai abrir uma nova empresa. Ela já vai pegar uma empresa que abriu o capital na Bolsa de Nova York. A Igor Holding vai fazer o contato com essa empresa e eles vão fazer uma fusão. O que vai mudar? Aquela empresa que já tem abertura de capital na Bolsa Americana, ela vai se fungir com a Igor Holding e vão mudar ali o nomezinho da Bolsa. E aí, aquele nome que estava como uma empresa inicial, ela vai mudar para o nome da Igor Holding, basicamente. Então, o que seria esse IPO aí, para quem não entende desse assunto? IPO, basicamente falando, a sigla significa oferta pública inicial. Basicamente falando, é quando uma empresa, ela abre o seu capital. Ou seja, ela coloca as suas ações para serem vendidas na Bolsa de Valores, para qualquer investidor poder comprar, vender as ações, enfim, negociar e fazer parte de um pedacinho daquela empresa. Vamos tentar trazer para o universo do Botafogo. Não só do Botafogo, da Igor Holding como um todo, falando dos quatro clubes do Texo. O que essa entrada na Bolsa vai impactar na vida desses clubes? Na vida dos clubes, vai variar muito. Quais são os três principais benefícios de você abrir o capital na Bolsa de Valores? O grande objetivo é captar recurso, né? Então, num primeiro momento, você vai ter mais liquidez, que às vezes a sua empresa não tem uma liquidez imediata de capital. Então, você abrindo as suas ações na Bolsa, você consegue ter aquela injeção de dinheiro ali imediata para você utilizar. Automaticamente, com essa captação de recurso, você vai ter muito mais caixa para poder investir na empresa, fazer novos negócios, etc. E o grande ponto, além desses dois, é que você ganha muita credibilidade no mercado. Então, quando você vai abrir o capital, você tem uma série de exigências, que a CVM, no caso, no Brasil, ou a SEC, que é a companhia reguladora americana, fazem, que a empresa tem que cumprir. Então, por exemplo, qualquer empresa que vende suas ações na Bolsa de Valores, ela tem que ter uma página específica para relação com os investidores. Naquela página, vai ter todos os balanços, os últimos balanços da companhia, você vai ver informações que sejam relevantes para os investidores. Enfim, tem uma série de normas que a empresa tem que cumprir. E aí, voltando para o assunto Botafogo, Eagle Holding e os clubes que fazem parte da Holding. A gente ainda não sabe como que a Eagle vai usar esse capital que ele vai conseguir dos investidores. O grande ponto aqui é entender se a Eagle vai fazer novas aquisições ou se ela vai pegar parte desse capital e vai reinvestir nas próprias empresas. Então, a gente ainda precisa entender, na mentalidade do John Texer, o que ele pretende fazer para a gente ter uma noção se o Botafogo vai ser beneficiado com isso, financeiramente falando, ou não. Mas, assim, num primeiro momento, eu acho que é super importante por essa credibilidade do mercado. a empresa passa a ter muito mais transparência. Então, a gente vai poder acessar ali diretamente o site de relação com o investidor da Eagle Holding e saber a saúde financeira da empresa como um todo. Isso, para mim, já é um ponto muito relevante. Então, num primeiro momento, é meio que isso, é tentar entender um pouco a cabeça do John Texer e dos sócios da Eagle. Estou falando meio que a grosso modo, quando a empresa entra na Bolsa de Valores, você meio que tem um panorama geral da caixa preta dela. Você sabe exatamente qual o poder dela de investimento. Isso, isso, exatamente. Exatamente. Quando a empresa abre capital na Bolsa, ela tem que prestar contas para os acionistas, porque ela passa a não ser apenas daqueles sócios iniciais. Qualquer investidor comum pode comprar um pedacinho da ação e a empresa tem que prestar conta com aquele inovacionista. Então, pode até fazer um exercício depois. Pega uma empresa famosa que você já viu aí listada na Bolsa de Valores, joga no Google o nome da empresa RI no final. E aí você vai ver o site, né, responsável pela relação com os investidores. Aí tem uma série de informações lá. é bem legal, é bem interessante. Ótimo. E você falou aí dos acionistas. Quem é que pode investir nessas empresas? Então, o John Texel vai abrir capital em Nova York, né? Essa é a ideia inicial. E qualquer pessoa que tenha uma conta numa corretora americana, ela consegue investir investir na Bolsa americana. Então, aqui no Brasil, você tem algumas opções já que você consegue abrir uma conta numa corretora lá fora e fazer esse tipo de investimento diretamente. Então, trazendo uma informação adicional, né? Quando você não tem uma conta numa corretora no exterior, você consegue comprar os chamados BDRs, que são... não são ações diretamente, mas são papéis que um emissor financeiro emite de uma ação americana e aí você fica automaticamente exposto àquela ação. Então, você compra no Brasil um BDR, aí o BDR, ele está automaticamente ligado a uma ação de uma empresa americana. mas, como eu disse anteriormente, eu não sei se isso vai ser feito no futuro, se o John Texor vai ter esse interesse, né? Pode ser que sim, pelo Botafogo ser do Brasil, né? Então, ele pode ter esse interesse. Muitos botafoguenses vão querer investir na Íga. Então, é esperar, esperar os próximos passos para a gente ver como que as coisas vão andar. E valores, Rafa? Você pode botar qualquer valor para investir numa empresa dessas ou normalmente tem uma entrada mínima? É, você consegue, vai depender do valor da ação, né? Cada ação, ela tem um valor específico. Então, geralmente, você consegue comprar a ação fracionada, então, você consegue comprar a partir de uma ação dependendo do valor daquela ação. Então, se a ação valer R$10, você pode comprar, com R$10, você já consegue comprar uma ação. Se a ação valer R$100, você tem que comprar, você tem que pagar pelo menos R$100 por aquela ação, né? Aí, varia da quantidade de ações que você quer comprar. Em relação ao investimento que a Holding pode fazer com esse dinheiro, você falou que ela pode ou, enfim, querer comprar outro clube, o Texor pode querer comprar outro clube por aí, ele já falou que queria comprar um clube em Portugal, ou ele pode reinvestir esse dinheiro nos próprios clubes que ele já tem. Como é que é feito, não sei se a palavra certa é essa, mas essa retirada do dinheiro por parte dele, de quanto e quanto tempo ele pode fazer esse investimento, como é que ele pode mexer nesse dinheiro, como é que funciona isso? Olha, na verdade, não tem uma regra específica de como funciona essa retirada de dinheiro, né? O John Texor, hoje, ele quer captar 1.2 bilhões de dólares, né? Isso foi o que eu vi de notícia, enfim, que saiu, mas depende muito, depende do que ele quer fazer de investimento, ele não tem uma regra específica do quanto que ele pode tirar desse dinheiro, porém, o que ele fizer de investimento, depois da empresa ficar listada na bolsa, ele vai ter que prestar conta daquilo. Então, assim, é uma coisa que ele pode pegar aquele dinheiro todo e fazer o que ele quiser com o dinheiro, né? Como eu disse, a empresa passa a ter uma regulação muito mais forte, então, ao mesmo tempo que você ganha muita credibilidade no mercado, quando você abre o capital da sua empresa, em contrapartida, se a empresa ela não tiver saúde financeira no futuro, né? Ela acaba perdendo muita credibilidade também. Então, pode ser uma faca de dois gumes ali. Mas, como eu disse, a gente precisa entender o que o John Textor quer fazer com esse capital. Provavelmente, ele vai expandir os negócios, né? Todos os botafogantes esperam que ele injeta um pouquinho de dinheiro aqui no Botafogo também. Mas, assim, ele não tem uma regra específica do que ele pode fazer. Ele, como sócio majoritário, ele pode pegar o dinheiro gastar de alguma forma, que ele entenda que seja melhor para a empresa. Mas, como eu disse, ele vai ter que prestar conta e qualquer pessoa vai conseguir entrar no balanço da empresa e esmiuçar o resultado da empresa ali no detalhe. Rafa, vem cá. Vamos supor que algum botafoguense com muita grana resolva comprar várias ações dessa empresa. Ele passa a ter voz dentro do conselho? Ele tem direito a voto? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Tem dois grandes tipos de ações principais, né? Que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. vai depender da emissão das ações que vão ser feitas. Então, a ação preferencial ela basicamente te garante uma preferência no recebimento dos dividendos daquela ação, caso os dividendos sejam repassados, né? Para os investidores. E as ações ordinárias são as ações que dão direito a voto. Eles não vão ter a maioria das ações porque as ações a maior parte das ações elas ficam com os sócios da companhia. Então, caso eles queiram ter uma maior parte das ações, enfim, algo do tipo, eles teriam que comprar tanto do mercado quanto diretamente com os acionistas majoritários. Porém, eles podem ter direito a voto caso eles comprem essas ações ordinárias. Então, quanto maior o número de ações ordinárias, maior o seu poder de voto ali na assembleia da empresa, né? Então, não é impossível pensar num botafoguense milionário opinando dentro da Eagle Holding num futuro distante? Não é impossível. Não é impossível. Mas, como eu disse, dificilmente ele vai ter uma voz mais forte do que o John Texel, por exemplo. que é o sócio majoritário ali da companhia. Perfeito, Rafa. Acho que a gente passou a régua aí no assunto. Tudo bem explicadinho. Vai ser o jabá aí final pra gente fechar. Beleza, pessoal. E eu fico à disposição do que se vocês tiverem mais alguma dúvida também, quiserem entrar em contato comigo. Como eu disse, eu sou assessor de investimentos hoje, pessoas do meu Instagram não é profissional, mas eu respondo, podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Rafael BG Almeida. Fico à disposição caso queiram saber um pouco mais sobre o assunto do mercado financeiro como um todo, o mercado de ações ou até mesmo se vocês quiserem investir o próprio dinheiro, estiverem precisando de alguma ajuda do tipo, eu fico à disposição, estou aqui pra ajudar. Perfeito, esse foi o nosso primeiro glorioso Fast Connection, a gente volta em breve com outro assunto pra trazer pro torcido do Botafogo. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, obrigado.